O Fólio 2017 é cada vez mais um fólio de todos, feito com todos e para todos. É no fundo isso que eu quero dizer. O que é que acontece este ano quando estamos a apresentar esta nova edição deste fólio e de um fólio diferente? É que o que hoje aqui trouxemos como programação já confirmada, embora ela ainda esteja em construção, ainda há muito mais, além destes grandes nomes que hoje foram aqui apresentados, esta programação é o resultado do contributo, é muito mais do que um contributo, é do trabalho que cada um dos nossos parceiros foi desenvolvendo connosco. Partindo do tema que tínhamos, portanto revoluções, revoltas e rebeldias, cada um dos nossos parceiros pensou connosco o que é que eles poderiam dar, o que é que eles poderiam fazer no fólio. Então o fólio é isso, continuando a ter coerência, continuando a ter uma linha condutora e não sendo um espaço de montra onde cabe tudo, não é isso, continuando com esta coerência, um trabalho conjunto com cada um dos parceiros, vamos ter uma programação conjunta e a força que ela tem está presente naquilo que hoje foi apresentado. Tenho sempre dificuldade de fazer destaques, porque de facto este ano, o que hoje aqui se apresentou, tudo merece destaque. Estamos muito, muito orgulhosos desta programação. Há pouco dizíamos que é o melhor fólio de sempre, dizemos isto todos os anos, e ainda bem, porque quando temos um fólio que é feito de todos e com todos, também temos de ter esta preocupação de todos os anos nos superarmos. E essa constante preocupação faz com que cheguemos a este ponto com confirmação de programação de excelente, excelente qualidade e dela o que é que eu posso destacar? Para não correr nenhum risco, para não ser injusta, vou destacar talvez um autor, vou destacar o Raduã, vou destacar uma exposição, o Aceitador do Medo do Gonçalo Mabunda, que vai ser extraordinário, vou destacar uma atividade de folia, o curso do Gonçalo M. Tavares, um curso de 12 horas, que vai ter um número limite de participantes, apenas 35, e vou destacar a cor, vou destacar a dinâmica que a Mafalda Milhões continua a trazer ao Óbidos com o Ilustra e todo o trabalho extraordinário do Educa que a Maria José tem vindo a desenvolver com as escolas, com a rede das bibliotecas escolares e que depois se traduz no fólio. Em termos de música, poderia destacar, o que é que eu posso destacar? Talvez Rodrigo Leal.